Olha só, tudo que a gente vai querer é o cinema, que legal! Que melhor, de graça! Porque é a nossa casa! Exatamente! Você lembra daquela vez que expulsaram a gente do cinema? Sim, eu nunca vou esquecer. Só porque disseram que a gente não estava cheirando bem e tinha um monte de crianças com medo da gente. É, eu não sei porque eles ensinam com medo da gente, a gente nem tem uma cara estranha assim. Ah, e sabe o que é? É que lá na Forosta Proibida não tem cinema pra nós vilões, aí a gente tem que ficar indo pro shopping. Eu não tenho, eu não tenho boas lembranças de cinema, nada. Não, nem eu, porque aí a gente tem que ir pro shopping com humanos normais e eles ficam olhando pra gente ficar feia. O Vini me levou pra assistir o Batman no cinema, eu tava tão animado, vou pro cinema com a Arlequina, quando eu chego lá, filme do Batman, nossa, sabe o que? Ah, eu acho que deveria ter um cinema aqui pra gente. Ah, ah, um cinema dos vilões. É, cinema dos vilões. Seria interessante, seria legal, bem diferente. Então quer dizer que eles querem um cinema só dos vilões. É minha vez de ganhar o dinheirinho deles. Pipoca roxa, muitas pipocas. Pipoca roxa e verde, roxa e verde. Pode ser o próximo empreendimento de vocês. Eles não fazem nada aqui. É só passar, pessoal, o que foi? Vocês não acreditam o que aconteceu ali. O que? Virou sorvete de um caminhão de sorvete na rua. Tem uma sorvete lá na rua. E quem pega a primeira vez, sei lá. Eu tô aqui. Eu também vou pela sorvete. Por quê? Eu tenho uma feta pra você. É mentira minha isso aí. É mentira de sorvete. É mentira de sorvete não. O que foi? Você vai me ajudar ali. Vamos lá, vamos ganhar o dinheirinho. Ah, eu vou visitar. Ai, faz um tempão que eu estou procurando esses sorvetes e nada de encontrar. Por que o Vini Bug não trouxe logo, hein? Vini Bug não disse que tinha sido na frente da casa, na rua. Não tem nada aqui na frente. Ah, Vini Bug, por que você não trouxe os sorvetes pra gente logo, hein? Cantei. Não acredito. Eu já procurei por toda aquela parte. Você olhou por ali? Olhei, olhei em tudo. E olha só, eu sou muito experta em doce, hein? Eu farejo doce. Eu não tô sentindo nenhum cheiro de doce. Ai, eu também não vi nada de comida por aqui. Eu vou procurar ali agora, vem. Eu acho que foi mentira do Vini. Ai, mas eu não achei nada. Vocês encontraram alguma coisa? Não. Não encontramos nada. E ele disse que tinha sido na frente da casa. Não tem nada lá na frente. Não tem caminhão virado. Não tem sorvete. Não tem nada. Só tem terra. E pelo que vejo, vocês também não encontraram, né? É, eu já ia falar isso agora. Se você me interromper, também não encontramos nada. Eu acho que o Vini Bug trolou, gente. Será? Vamos voltar pra nossa casa. Eu acho que alguém já pegou antes da gente. Ai, não. Acho que ele trolou. Bora lá. Eu acho que a gente veio pro endereço errado. Nossa, o que é isso? Nossa, olha só isso. Não é o endereço errado, não. Mas eu acho que os nossos sonhos se realizaram. Pgane, pgane, pgane. Pgane, pgane. 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 Pgane, mope. Tá quase tudo pronto, hein? Só falta uma coisa. Então quer dizer que o Vini vai fazer um cinema em casa? Eu vou aproveitar pra vender meus doces. Olha só, a gente vai adquirir o cinema, que legal. Que melhor, de graça. Porque é a nossa casa. Exatamente. É com certeza ideia. Tem algum nome aqui grátis. Aqui tem bilheteria. Bilheteria pra pegar bilhete. Cadê o bilhete? Exatamente. Bilhete pagando. Tem que pagar. Pagando não, a casa é nossa. Nada disso. A mansão hoje está fechada e só entra com ingressos. Aí eu não acredito. Mas eu sou seu amigo, né, Vini Bugha? Aí eu vou de graça. Olha só. Amigo paga a mesma coisa. Olha só. Ai, deixa eu falar, Moringa. Se não tem um valor ali, então é de graça. Mas tem um valor aqui, eu dizendo. Depende do filme também, né? Qual o filme que vocês vão querer assistir? Minions. Hoje está passando. Encanto. Minions 2 ou Sonic 2? Sonic 2. Não, Encanto é melhor, Moringa. Quando vai chegar o novo filme da Samara? Irmão, escolhe outro desses filmes. Eu quero, eu quero, eu quero. É, o Nidonitesmo. Eu quero esse, Encanto. Então, eu quero esse com você. Eu vou assistir com você. Como Encanto ganhou e nós só temos apenas uma tela, vai ser Encanto que vai passar hoje. Tá, e quanto vai ser? Passa uma fila para comprar um segredo. Eu já estou aqui. E eu aqui? É, tem que ser a primeira vez, Moraes, Floringa. Então, atrás, estou aqui. Não. Sai, Peine, eu já estava atrás. Sem brigas no meu cinema. Meu cabelo, cuidado com meu cabelo. É, vai ser Encanto, o ingresso está custando 20 reais. Vai logo. Ai, ele acabou de falar o quanto custa. Sem bagunça no Cinebug, por favor, Tia Coisa. Como que é o nome? Cinebug. Cinebug. É, meu amigo da empreendedora. E, Mata, tem como pagar o meu aí? Eu estou... Por isso, é 20 reais. Um ingresso? Eu só tinha 20, agora eu tenho 10 para comprar uma pipoca, sei lá. Ah, obrigada, viu? Pera, pera, peraí. Tem 10? Mas é para doces, essas coisas. Ah, tá certo, tá certo. Pipoca, porque esse aqui é um cinema e tem pipoca. É porque eu sei que o Coringa nunca tem dinheiro, aí não vai querer... Tem pipoca, não tem? Tem pipoca, sim. Isso aí você pega aqui e vai à direita e vai ter a parte de pipoca e doces. Irmão, você tem sim, você esqueceu? Tenho. Tenho, eu dei para você hoje sim. Não, mas... Vini, Vini, eu posso fazer um pique depois? Não. Por que não? Cinema sempre se paga antes de assistir o filme, não depois. Depois de assistir o filme, você vai querer pagar. Esse aqui que a Lady Jockey me deu era para comprar uma coisa para a Jorquina. Então vai embora e não assistir o filme. Não, eu vou pedir para a Arlequina me ajudar depois, aqui, ó. 20 reais. É verdadeiro, eu fiz hoje. Quer dizer, a minha irmã me entregou hoje. Tá, só porque é verdadeiro de Jockey eu vou confiar. É, hum, você me respeite a Vini Bug, tem 100 em comida, né? Eu vou comprar. É, vai à direita aqui. É, eu quero dois ingressos, o meu e o do meu irmão. Dinheiro na mão primeiro. É, me deu os ingressos passos aqui para o meu irmão que eu vou escolher aqui o dinheiro. Vamos, vamos. Eu não confio em vocês não, vocês já ganharam muita coisa minha. Vini Bug, a questão é o seguinte, todo mundo esqueceu, mas nós somos estudantes da escola de vilões e vamos pagar meia entrada. Ah, tá certo, vou fazer dois por 20, senão vocês não vão apagar meia entrada. Hum, vamos, vamos. Ah, e olha que legal, doces da rapina. Doces da rapina? Como assim? Doces de rapina, doces de rapina. Peraí, vocês vão vir comprar meus doces, né? Seus doces. Na verdade, a gente vem comprar pipoca e ir para o cinema. Mas olha, por causa que eu não gosto da rapina, eu gosto muito de doces e eu não sabia que você estava trabalhando com você. Eu posso pensar. É estranho, eu estava trabalhando com o vini. Eu não quero saber, vocês vão querer comprar meus doces ou não? Sei lá. Ó, eu compro se tiver desconto. Não. Então eu não compro. O dinheiro vai ser para a nossa casa também. Então eu compro. É, então vamos. Tá, eu quero doces. Eu quero o chicote do Lucas Neck, eu quero desse flaminho. Pode pegar. Eu quero um desse aqui. Ó, tem um olhinho nele, que legal. É, muito legal. Eu quero um desse também. Quero uma bolinha dessa. É gostoso, você já conhece. Eu quero um desse. É uma delícia. E eu quero... Eu quero um desse também. Ai, eu me compro. Não gosto de me compro, mas é gostoso. Dá quanto? Dê. Dá 40 reais. Ei. Isso é um absurdo. Eu só tenho 10 reais. Isso não dá isso tudo, cara. Você está roubando, né? Você está roubando. Não, não. Porque lá na venda do senhor Bill, a gente não paga 40 reais nesses doces aqui, não. É, mas perca. Vocês querem que eu ganhe dinheiro pra nossa casa ou não? Porra. O senhorzinho Bill é mais velho que você, senhorzinho Bill. Você que decide. Ou a gente com o Bipoca ou seus doces. Porque nós só temos 10 reais. Ah, vocês são pobres mesmo, hein? 20 reais, então, tudo. Aprende com o senhor se ouviu, tá? E 5 pelo Pix. O que? 5 pelo Pix, o quê? Ah, um minutinho. A sessão ainda não começou. Ei, o que é isso? É, acho que é isso que eu comprei ali com a Rapina. Ela está bem ali, né? Ah, ela está... A Rapina. Muito gostoso. Ela está vendendo ali fora. Ah, com vocês. Não, com a gente não. Não esqueci. Quinto dizer, mas aqui dentro só pode entrar coisas que podem ser compradas aqui dentro. Isso, coisas de fora. Ué, mas a gente comprou aqui dentro. Não, compraram não. Compraram. Se compraram não é legal. Olha só, eu vou avisar o Finibur. Mas é dentro do cinema. Não é, não tem nada a ver. Você viu que está ao contrário. É, quer dizer, eu vou ajeitar. Que pena, eu não vou assistir, Lady Juke. Olha o seu namorado como é. Olha. Doce de Rapina. Doce de Rapina. Eu não queria um chicote desse e uma bonita de chocolate. O que é isso? Vem, tem que eu desconfiar, cara. Vem, vem, para, 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 para. Ah, o que é que foi? É, vamos, calma, calma. Cuidado, família. Eu ia pagar. Você, o que você... Mas aí, Lady Juke. Joke, você vai ser demitido. São ilegais, são ilegais esses produtos. Você vai ser demitido, Joke. Espera aí, essa confusão no meu cinema. Olha isso. Vamos resolver isso agora. Pessoal, vocês não podem comprar esses doces. Esses doces não são oficiais aqui do Sinibug, né? Exatamente. Só quem trabalha no Sinibug é aqui quem se acha aqui. Eu só vendei tudo dentro da nossa casa. Tá. É proibido vender produtos que não são licenciados pelo Sinibug. Isso. E apenas o Joker está vendendo os produtos do Sinibug. Isso. Então, se entrar com comidas da rapina, não vai entrar no cinema, tá certo? Isso é. É isso mesmo. Tá bom. Deixa eu ver se eu entendi. Não pode comprar comida aqui e a gente vai comer o quê? Dona, tinha um filmito lá. O Joker está vendendo lá na entrada melhores produtos e mais baratos. Joke! Estou mesmo. Qual o problema? Melhores produtos e mais baratos. Vamos, irmãs. Ai, vai. Cuidado. Ai, vai, vai. Vocês estão estragando tudo. Joker, você vai... Eu não vou pagar o seu salário. Tá, é. Rapida. Pra você não ficar mais atrapalhando as vendas, eu vou dar isso. Vocês que estão atrasando o ingresso... Achei. Ah, legal. O Sinibug ainda você vai... Ah... Pelo menos eu ganhei isso. Joker, nós adoramos. Não, 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 não. Agora a gente já pode entrar, né? É, já pode entrar. Calma, mas a gente estava só com... Espertinhos, brincando. Esse é tipo de brincadeira. Quanto dá pra comprar com esse dinheiro aqui, já que aqui é mais barato? Quanto era um chiclete lá da Rapina? Ah, não. Não tem esse quanto era, não. Me diga qual é o preço daqui. Essa pipoca aqui é 10 reais, mas eu faço você. Só essa? Ah... É assim que quiser. Se não quiser. Aqui, toma. Não, eu quero essa pipoca aí. A gente quer essa, não quer essa. E a gente quer isso aqui. Eu quero esse biscoito também. Esse biscoito aqui tá bom, mas espera aí, deixa eu ver. E me dê essa luva também. Não, essa luva é minha, não é a de dar venda. E o meu, você quer esse, esse aqui. Ah, eu quero também, eu quero isso. Quer também, né? Deu 10 reais, pronto, a gente já pagou. E o bicho? Não, não, agora não. Ainda não está entrando. Se junte ali com o Coringa e a Lady Joe. Ei, acabou com essa palhaçada. Olha só. Eu e a Lima cansamos, nós queremos comida. Calma, calma, calma. Não é essa, não é essa. Senta. É assim, sim. Senão eu acabo o namoro com você. Ei, colocou o moral. Porque eu gosto de chocolate. É isso aí, respeita. Respeita o irmão dela também. E nós vamos poder entrar. Agora. Agora não, agora não. Agora. Você me bugui. Você me bugui. Ei, 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 ei. Olha aí, eu estou querendo entrar. Se é a hora, não começou a... A gente já está com o bilhete, a gente já pagou. Então a gente tem que entrar. Pois é, eu também já estou com o meu bilhete. Silêncio no silêncio. Jôger, eles pagaram o preço dos produtos? Eles não pagaram, a Lady Joe que pagou. O Coringa não pagou. Ei, eu paguei. Eu paguei. Se a minha irmã pagou, eu paguei. A minha irmã pagou, eu paguei. Não, não. A Penny... A Penny pagou, pagou. O It. Billhete pagou, calma, calma. Ei, não. It, bilhete, três bilhetes. Jôger. Coringa, o Coringa... Você vai ser revistado. O Coringa pagou. Ela pagou as comidas dele. Eu paguei. O Coringa pagou, Jôger. O Coringa pagou, o Vinic. Tá. A Coringa, depois eu quero ver esse dinheiro, hein. É, e a Rappi não disse, né? Começa a acessão. Eu não tô gostando desse cine boob não, esse cine boob. Eu quero ver esse dinheiro depois de um... Irmão, o... O virulento já acabou. Olha, no final a porta não abre pra... Silêncio, silêncio. Silêncio, silêncio. Silêncio. Me dá essa pipoca aqui. Tá, pessoal. Então eu pensei, antes de começar o filme, que tal a gente assistir um pouco das cenas minhas com a lua? Olha esse... Não, 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 não. Olha esse dinheiro aqui. Não, não, não. Eu peguei pra ver Encanto. Eu peguei pra ver o filme que é Mirabel e a porta não abre pra ela no final. Ah, Riti. Ah, Riti. Desculpa. E aí, vou querer assistir ainda? Sim, sim, sim. É melhor do que ver você com a lua, né? Ah, tá bom, rápido. Vai começar o filme, então. Eu adoro esse filme. Eu amo, Aditi. Ei, silêncio. Alguém não tem pipoca aí? Toma. Aqui não tem mais nada aí, Vini. Sim, não se cuida. Sim, não se cuida, sim. Quarenta, sessenta... E deixa eu ver mais um pouquinho. Vinibug. Ô, Vinibug. Oi, Joker. Vinibug. Você não fez seu trabalho muito bem, não, hein? Vinibug. Hum. Ô, Vinibug, ó. Ah, fala logo, Joker. Eu vou... Tá dando certo lá dentro? Tá, eu só quero dar todo o dinheiro que eu conseguir recordar, tá bom? Cadê? Vai, manda aí pra ver quanto deu. Eu vi que eles compraram muito... Que coisa. Dez reais, Joker. Oi, é porque eles saquearam e pegaram todas aquelas coisas e entraram e eu fiquei desesperado e eu não consegui contrar. Tem que falar, Bate, que tá começando o filme lá e vai atrapalhar. Tá, ó, Joker. Qual é o meu pagamento? Toma esses dez de volta aí. Hã? Depois eu vejo com eles. Ai, ai, ai. Agora eu tenho que falar com a Rapina pra ela poder me recontratar de novo, oi. Não foi nada. Tchau, tchau.